O dólar terminou a semana cotado a R$ 5,15. São quase dois meses com a moeda americana acima dos R$ 5,00, o que aumenta a pressão por reajustes nos preços de produtos que são influenciados pela moeda americana, como o pão francês e os combustíveis. Pães variados, bolos, tortas, biscoitos, doces. Nas quatro unidades desta rede de padarias da capital paulista, saem por dia, só de pão francês, 36 mil unidades. Do principal ingrediente, o trigo, são utilizadas 50 toneladas por mês. Como boa parte do produto vem de fora do país, o dólar em alta pressiona o preço. O dono afirma que pequenas variações são absorvidas, decisão que pode mudar em caso de altas mais expressivas da moeda americana. A gente vai mantendo e vamos segurando. Mas, dependendo do patamar que isso acontecer, aí nós estamos obrigados a repassar alguma coisa mínima. O dólar começou em 2024 cotado a R$ 4,91 e ultrapassou a barreira dos R$ 5,00 pela primeira vez neste ano, no dia 18 de março. De lá para cá, foram sucessivos aumentos que levaram a cotação da moeda americana a R$ 5,26 em 16 de abril. No acumulado do ano, a alta é de quase 6%, o que aumenta a pressão nos postos de combustíveis, onde o último reajuste anunciado pela Petrobras foi no ano passado. A defasagem média nos preços em relação ao mercado internacional é de 5% no óleo diesel e de 7% na gasolina, segundo o último levantamento da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Na avaliação de economistas, essa alta da moeda americana tem relação, entre outros motivos, com a redução da taxa Selic aqui no Brasil nos últimos meses e a manutenção dos juros lá nos Estados Unidos no patamar mais elevado dos últimos 23 anos. O que importa, na verdade, para o investidor estrangeiro que vai mandar dólar para o Brasil e se mandar muito a oferta aumenta e fica mais barato o dólar, ou seja, o real se valoriza, é o diferencial, é o quanto a gente paga de juros aqui no Brasil versus o quanto os Estados Unidos estão pagando de juros. O diretor de uma consultoria de importação explica como a variação do dólar afeta principalmente empresas menores na hora de manter o giro de estoque. O fluxo de caixa que essa empresa precisa colocar, ele coloca dinheiro na frente e espera quatro meses para receber essa mercadoria, para aí sim começar a vender, começar a ter potenciais recebimentos para pagar essa importação e ele já tem que comprar de novo. Por isso, a variação do dólar sempre vai chegar lá, na padaria. Se esses produtos importados sofrem um aumento na compra, que é quando o dólar sobe, o importador repassa para o distribuidor, que repassa para o varejista, que repassa para o consumidor. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.